Boa tarde a todos que nos acompanham, né? Um abraço e um boa tarde a todos vocês. Começar a falar aqui de um casal, onde eu fiz uma matéria na sexta-feira. Um casal que está vivendo a situação de rua, está ali ao lado da escola Dorival Alves. Casal que está morando debaixo de uma lona, né? Fiz uma matéria na sexta-feira. Quero agradecer à Prefeitura, Giovanna em especial, toda a equipe lá da assistente social, que me deixaram mais claro a situação deste casal, né? Na verdade, na matéria eu coloquei que o casal não conseguiria o auxílio aluguel, né? O auxílio aluguel, porque eles não trabalham, né? Então, eu coloquei, né? Ué, não trabalha e não consegue o auxílio? Como é que funciona, né? Para quem quer o auxílio? Mas, depois, eu não fiz nenhuma crítica, só fiz a notícia, só coloquei a notícia. Depois, veio as informações. Hoje, eu voltei lá, este casal continua lá. Porém, o pessoal da assistente social nos avisou que, na verdade, ela não pode ter o aluguel social, pois ela ganhou uma casa e ela acabou abandonando essa casa, né? Porém, nesse momento, também a prefeitura está lá se unindo, esse pessoal da área social, para ver o que vai fazer com esta família. Porque, independente de quem foi, do passado que eles têm, eles não podem ficar onde estão, vivendo como estão, viu? Então, a gente agradece a todos da assistente social, em especial a Giovanna, obrigado, viu? Não esquece o meu, viu, Vinícius? Ah, já está lá, já, né? Obrigado, viu? É, não esquece, não, hein? Mas está aí. Aí, voltando a respeito da área social, muitos aqui sabem que eu trabalho na área social há mais de 20 anos, pelo rádio, com o nosso programa Olha a Hora. Então, no meu gabinete, no meu telefone, todo dia, todo dia, é pedido de alimento, é pedido de cadeira de rodas, enfim. Nós vamos atrás, tentamos, colocamos para voluntários. Aí, hoje, eu recebi uma pergunta de uma pessoa. Como que uma cidade, Marquesi, que tem gente que não tem um arrozinho para comer, vai poder pagar mais uma taxa? Eu sei que, talvez, essa pele aqui dos túmulos, talvez o pessoal ache que vai voltar a discutir, vai rever mais uma vez. Mas eu fiz hoje lá, eu tive o prazer, viu, Rafael, de fazer medição lá hoje, cara? Rapaz do céu, minha avó lá em cima está chorando. Só o túmulo, viu? Ô, Greco, o dela é mais caro que o seu, viu? 958 reais por ano vai ser o dela. Aí, o vizinho da minha avó, 1.458. Aí, eu estive dando uma olhadinha, rapaz, tem quase 11 mil túmulos lá no São Bento. Rapaz, quanto vamos arrecadar nesse São Bento, hein? Enfim, eu acho que a gente vai discutir bastante, mais uma vez eu acho. Deixo claro aos senhores, tem que ter uma... Tem que ser feita a manutenção do cemitério. Isso aí, não tenha dúvidas. Esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Eu, mais uma vez, ontem eu conversei com... Estou citando o Greco aqui sempre, porque eu conversei com ele ontem. Nós somos contra ao momento que a taxa vem. O momento que o país está começando a andar, começando a se virar de novo. Aí, a gente já vem taxando. Aí, nas ruas, eu acho que os vereadores devem receber muitas ligações. Pessoal, como vocês vão aprovar isso? Tem gente que não sabe o que é também, viu? Tem gente, viu, Rafael, que está achando que é para todo mundo a taxa. Mas todo mundo vai pagar isso? Não. É quem tem o seu túmulo lá no cemitério de São Bento. Quem tem nos britos já paga aquela sua taxa. Aí, ontem também me questionaram. Poxa, eu fiz a conta lá no cemitério de São Bento. Falam que não é IPTU. Não é IPTU. Só que a pessoa falou, mas o que eu vou pagar é mais caro que o meu IPTU. E aí? Mais caro que o IPTU. Tem gente que vai pagar mil reais do túmulo e não paga 500 de IPTU. Aí você fala, não é IPTU. Está certo. Hoje eu tive uma informação. Marcos Garrido é advogado, já tinha me passado, mas outro doutor aí me passou a respeito de o que é taxa, o que é IPTU, o que é isso, o que é aquilo. Eu entendi muito bem. Mas, enfim, eu acho que o pessoal aqui, os vereadores, devem se reunir mais vezes para discutir esse projeto. Que, pelo que eu estou vendo, se hoje sair da pauta, vai sair pela segunda vez, né? Segunda, né, Rafael? Terceira, né? Terceira vez. Vai chegar até um ponto que vai dar certo, né? Né? Alguma hora vai dar certo. Tem que dar certo alguma coisa, né? Ou sim ou não, vai ter que dar certo. Mas, nesse último um minuto, ainda bem, viu, Paulo Andinha, que dia eu corri daqui, eu não falei onde estavam fazendo uma limpeza de terreno, senão o Edson Well vai na frente, né? Aproveitar que ele não está aqui. Né? Eu aproveitar que ele não está aqui, né? Ele está ouvindo. Eu corri na frente dele até à noite para fazer um vídeo lá. Falei, essa foi minha indicação, né? Foi indicação de vários vereadores, não foi só minha. A indicação na Praça do Jardim Imperador, o Paulo Andinha fez, se não me engano, o Lineu fez, o Edson Well fez, se não me engano. E a gente fez, eu só fui dar o nome na criança, né? Como um dia falaram, Marques, tem que dar o nome para o filho, né? A gente foi lá, deu o nome. A gente agradece a prefeitura, tem que criticar, a gente critica, tem que falar bem, tem que falar bem. Não que nem me pegaram aqui no corredor, rapaz. Quase que eu apanhei aqui no corredor, ó, Alineu. Pô, você só vota com o prefeito, o que que é isso? Eu falei, peraí, você deve estar confundindo, peraí, como só vota? O que eu voto, que é correto na nossa opinião, é sim, o que não é, nós estamos aqui debatendo a questão dos túmulos, hoje eu sou contra, entendeu? A gente tem que ter democracia, tem que ser respeitado, né? O sim e não de cada vereador aqui tem que ser respeitado. Agradeço a todos que tiveram aí, que nos ouviram, né? Espero que a gente tenha uma belíssima terça-feira e que, mais uma vez, Deus tenha misericórdia de todos nós. Agradeço a todos nós. O que a gente tem que ser respeitado? A CIDADE NO BRASIL